Fala gurizada, bora tomar um cafezinho? Pra quem não sabe, sou o Deide, sou investidor de criptomoedas. Se tem novo no canal, se inscreva, deixe esse like. Isso nos fortalece cada vez mais aqui a família do café. Gurizada, eu tive que gravar hoje no celular, acredito ou não, no último cafezinho, vocês viram que eu gravei na casa da minha cunhada e eu esqueci o notebook lá. Pensei que a minha esposa tinha guardado dentro do carro e quando eu fui ver, estava lá, ficou na casa da minha cunhada e hoje eu resolvi gravar o cafezinho no celular. Gurizada, hoje é domingo, época de eleição, tá? Não briguem por política, faz a tua parte, vota no candidato que tu acha melhor, tenha a tua consciência, a democracia é isso, existem divergências, mas cada um tem a sua opinião. Cara, hoje eu vou vir com vídeos muito interessantes falando sobre colapso financeiro, real digital e criptomoedas. Por nada mais, nada menos que o próprio ministro da economia do Brasil, do atual governo, Paulo Guedes. Cara, cada vez mais sim o start tá próximo, real digital 2023 tá aí, sim, vai ser usado já, não tem mais volta. E cara, tu vai ver que o próprio ministro falou do colapso, o que que tá acontecendo e a solução que eles vão propor pra essa nova economia, sim, a Ripple XRP. Cara, tu vai ver que tudo que o Paulo Guedes vai falar, bate já com os cafezinhos que a gente está estudando, tá, gurizada? Então eu vou abrir aqui um vídeo. Eu até separei o vídeo aqui no meu WhatsApp. Foi no Flow, tá? Aqui abriu a foto dos meus pão. Ê, gurizada, peraí. Deixa eu abrir aqui. Cara, depois que tu acostuma com o notebook e vem pra isso aqui de novo, é complicado. Mas igual tá quebrando o galho, né, gurizada? Pra deixar o cafezinho sempre pra vocês aí no ar. O Tito 82 mandou aqui, ó. Diversos bancos centrais subiram as taxas de juros nos últimos meses. Ainda assim, mercado... Cara, é um corte do Flow, tá? Deixa eu ajeitar aqui o volume. O Igor perguntou pro ministro Paulo Guedes uma pergunta de um inscrito sobre o colapso financeiro. Cara, tudo envolvendo o nosso projeto aqui. Vamos ver o que que o ministro vai falar. Mercados parecem preocupados com as perspectivas pra inflação. Como um ambiente internacional de taxas de juros mais altas pode afetar a economia brasileira? Olha, aconteceu... Isso é um fato ocorrido lá nos Estados Unidos, tá? E no mundo todo. E ele perguntou o que afetaria no Brasil. Olha a resposta que o Paulo Guedes deu, tá? Isso aqui meio que gera já uma perspectiva pro futuro, tá, gurizada? Por isso que eu acho que lá fora a confusão vai ser muito maior do que a tua taxa. Existiu um fenômeno que se chama a arbitragem do trabalho barato, que é o seguinte. Na China, o cara trabalhava um dia inteiro por 10 centavos de dólar. 700 milhões de chineses vieram para as zonas francas que eles criaram no sul da China. Eles viviam no interior, uma vida de pobreza. Acordava com o sol, plantava o arroz, comia o arroz e ia dormir quando chegava a lua. 700 milhões saíram do interior e vieram. Por isso que essa subida da China é um fenômeno do capitalismo, não é do marxismo. Cara, isso aqui, há tempos atrás, o grande presidente que a gente deveria ter assumido a cadeia, ele não assumiu, foi o Enes, falava desse crescimento da China, tá? Aí ele tá falando do capitalismo, não o marxismo, ele vai envolver um pouco de políticas, mas, cara, tu vai ver o que ele fala do colapso financeiro e do crescimento da China e o que que tá acontecendo, tá? Bora pro vídeo. Marxismo, eles passaram fome, assassinaram pessoas, teve uma guerra civil que matou 60 milhões de pessoas, entre fome e guerra civil. Então, quando eles perceberam que isso era errado, o Teng Xiaoping mudou o eixo da economia chinesa. Passou a haver duas Chinas, uma descendo devagar, que era a China estatal, capital Pequim, e uma China moderna subindo, que era em Xangai. E o sul da China todo, feito com pessoas que fugiam da miséria do interior e iam trabalhar baratinho para todas essas empresas que se instalaram no sul da China. Então, o trabalho da China começou a subir. Nunca tantas pessoas fugiram da miséria. 3,8 bilhões de pessoas escapando da miséria nos últimos 30 anos com a globalização. O salário subindo do lado de lá do mundo. A economia chinesa crescendo 14% ao ano. A Índia crescendo 8% ao ano. O Paquistão crescendo, todo mundo crescendo. Vietnã, Camboja, todo mundo subindo. E o leste europeu inteiro também. Polônia, Hungria, República Tcheca, todo mundo melhorando. As viúvas do socialismo se arrependendo e vindo para o mercado global. E do lado de cá, ao contrário. Pressão no Ocidente. Porque se tem alguém querendo trabalhar 20 horas por dia, como é que fica o cara aqui, estivesse na Grécia ou na Espanha, querendo trabalhar só 3 horas por dia, 4 horas por dia, férias de 6 meses, aposentadoria aos 40 anos. Então, o Ocidente, na verdade, começou um declínio relativo. Porque eles estavam saindo da miséria, trabalhando tudo, fazendo tudo. Os americanos fizeram um, dois séculos atrás. Trabalhando muito, estudando muito. Cara, aqui tem questões assim, tá? Do Paulo Guedes, que ele tá falando. Realmente, eles fizeram isso. Mas não adianta tu querer pegar o chicote e dar uma gurizada e trabalhar que nem logo. Ah, David, tu é de esquerda? Não, eu não sou de esquerda, cara. Realmente, tem que trabalhar o capitalismo, é a melhor forma. Mas tu vai ver uma condição chinesa de trabalho, os caras realmente trabalham. Mas não tem uma SLT, não tem nada, cara. Ah, mas a condição de vida dele é melhor. Cara, sim, é melhor. Mas, cara, não adianta também tu copiar 100% uma política que, cara, lá a cultura, querendo ou não, oriental, é diferente da cultura ocidental. O pessoal não vai se adaptar, tu tem que ir implantando aos poucos. E nem aí a reforma da previdência. Por que que eles não fazem também uma reforma do executivo ali? Entendeu? Não adianta só focar a classe do trabalho menor e a classe privilegiada, não. São coisas que não batem, entendeu? Tem coisas que realmente ele tem, vamos dizer, razão e outras não. Cara, tem muita gente aí que eu conheço que trabalha pra caramba e não ganha, cara, um salário mínimo, cara. Os chineses lá também trabalham pra caramba, mas é que o que que acontece na China? Cara, é muita gente, é muita mão de obra. A partir do momento que tu tem mão de obra sobrando e pouco emprego, fica acirrada as vagas. Aqui no Brasil já é o contrário, entendeu? Não digo que não tenha mão de obra. Tem mão de obra, mas as vagas não são muitas. Então, cara, fica uma coisa meio desparelha, tu querer comparar um Brasil com uma China, entendeu? Cara, pra mim o melhor modelo é o americano. Por que que ele não cita isso? Entendeu? Tu não pode comparar só as questões desses países, cara, porque querendo ou não lá é diferente do nosso. Vamos ver o que que ele vai falar mais pra frente. E relembrando, não adianta tu ter só uma reforma da previdência e não ter uma reforma na classe política, cara. É muito benefício, é muito dinheiro pra esses caras. É muita vaga, entendeu? Tem sim que ter um corte de gastos realmente, mas também na classe política. Não adianta só te focar na classe trabalhadora. Essas coisas que eu falo, tu tem que ter a balança. Não adianta tu só pesar de um lado e o outro tu não fazer nada. Eles falam da reforma da previdência, mas não falam nada da reforma política, da reforma do executivo. É muito salário, é muito benefício. Cara, eles falam tanto do SUS. Pra mim, será que o SUS é um modelo que eles gostam de elogiar que o mundo todo deveria ter? Por que que os políticos não usam o SUS? Cara, se é tão bom assim que nem eles falam, eles não deveriam ter plano privado de saúde. Entendeu? Cara, é questões de política. Vou parar de falar que senão perde o foco do cafezinho. É sempre economia e criptomoedas. Mas é coisas assim que eles batem na tecla e tu vê que, cara, eles sempre puxam pro lado deles. Por isso que eu digo, Rizana, não dependam de governo. Façam a sua parte. Procura a tua liberdade financeira. Cara, gente, claro, não pode desmerecer que a aposentadoria, sim, é um benefício bom. Tem muita gente que depende. Mas, cara, eu, se Deus quiser, eu não quero depender de aposentadoria. Entendeu? Deixa pra quem realmente, assim, cara, não tem, não vai conseguir, vamos dizer, sonhos mais altos na vida. Realmente é uma coisa necessária. Mas, cara, é um conselho. Não dependa disso aqui. Porque esses caras, eles puxam o lado deles primeiro. Depois eles vão ver a população, entendeu? Não digo só o Paulo Guedes, cara. Eles são pessoas já com vida financeira livre. Eles olham por cima. Eles não vivem a realidade mesmo, entendeu? Então, o Brasil aí realmente teve essas questões de pandemia. A gente torce que melhore as condições aí. Que realmente o trabalho, todo mundo precisa trabalhar pra fazer a economia andar. Mas, cara, tu querer comparar um Brasil com uma China é meio complicado. Cara, eu trabalhei pra chinês. Não é fácil. É uma choradeira. Na verdade, eles acham que a gente ganha muito. Ganhando o salário mínimo. Entendeu? Agora, a parada é outra. Que também não é um poder de compra diferente do chinês pro brasileiro. Entendeu? Então, é umas coisas que eu acho que não tem que comparar. Tem que ir implantando. Ele tá falando o que aconteceu lá. Realmente, o que eu acho que estraga muito o nosso país é o funcionalismo público. Não desmerecendo. Tem pessoas competentes lá, mas, cara, os caras não querem trabalhar. Essa é a verdade. Eles querem só o salário deles e fazer o mínimo possível. Prestar o serviço e, na verdade, eles era pra ser o exemplo. Tá, gurizada? Vamos continuar aqui, senão vai perder o foco, cafezinho. E o lado de cá, ao contrário, desfrutando da sua riqueza. O que que aconteceu? O lado de lá melhorando e o lado de cá pressionado. Os automóveis americanos, tem um teorema em economia que chama a equalização dos preços dos fatores de produção. Que é o seguinte, o automóvel, a Toyota, Honda, esses carros custavam 10 mil dólares, 15 mil dólares. E o carro americano, ela, Plymouth, Chrysler, vocês não pegaram nada disso porque vocês são jovens. Cadillac, tinha uma opção de carro, consumir gasolina, os carros grandes, caros. Aí começou a equalização, quando você começa a comercializar. O cara fala, em vez de comprar um carro de 70 mil dólares americano, prefira comprar um de 20 mil dólares japonês. Economiza mais. E isso que eu também já falei no cafezinho, por que que o Brasil não faz isso? Cria uma própria linha automotiva, cara. Os chineses fazem veículos muito bons, os chineses, os japoneses. Os japoneses têm uma certa reputação e realmente os veículos deles são um pouco mais caros. Mas quando eles entraram no mercado americano, eles entravam com veículos de valor baixo. Entendeu? Agora no Brasil, os chineses estão vindo com tudo, os coreanos. São muito bons veículos e um preço mais acessível. Mas por que que o Brasil não cria uma própria linha automotiva com preços acessíveis para a população? Por acordos que políticos assinam na calada da noite, que dão privilégios para os de fora. Os de fora que mandam aqui no Brasil ver se tem cabimento, cara. Por isso que tu só vê carro importado, Ford, Volkswagen, todas essas marcas aí. É contratos que políticos assinam com essas grandes multinacionais na calada da noite. Tu pesquisa no YouTube e tu vai ver, cara. É tudo acordo. Na verdade, esse negócio de criptomoeda da gente que tá aqui estudando, a XRP, a Ripple, vai ser um acordo, cara. Vamos dizer assim, tu vai tirar certa vantagem desse acordo. Entendeu? Tu tá sabendo do acordo que tá com grande chance de acontecer. É o que acontece nas políticas, cara. É tudo acordo. E um beneficia o outro. Só que aqui no Brasil, devia ser um benefício para a população. Eles fazem benefícios entre eles. Eles têm o privilégio de adquirir. Não a população, cara. É complicado, cara. Política é complicado, velho. É bom o carro e tal, dura muito tempo. Então, começa a equalização de preços dos automóveis. Só que aí, para produzir mais carro aqui, você começa a pagar salário mais alto também na China. E como você tá parando de produzir do lado de cá, porque o preço da carrinha, etc., não sobe o salário do lado de cá do mundo. Então, começa justamente o desconforto da civilização ocidental. Por isso é que você viu, assim, Macron, de repente, era um cara desconhecido, ganhou na França, para surpresa de todo mundo. É a ruptura política. Aí, de repente, a Inglaterra pula no mar, fala, quero sair da zona do euro. Tô fora. Pula pra fora. Aí, de repente, o Trump ganha a eleição dos Estados Unidos. O que é isso? É o pessoal falando, ó, não tá bom, não tá bom. Do lado de lá tá melhorando a condição de vida, aqui tá piorando, aqui tá piorando. Então, o desconforto do Ocidente, nunca, tanta gente salta miséria. E nunca, do lado de cá, do mundo, tanta gente reclamando. O fascinante é essa simetria. Quem tá do lado de lá do mundo, fala assim, que beleza, o capitalismo. Chega pra uma viúva, chega lá pra um jeito na mídia e fala, ó, vamos voltar pra aquele tento. O cara, tira esse cara daqui agora. Não, chora na puta dele, tira ele daqui agora. É isso, é fato. Vai falar disso lá. Os caras não querem saber disso, não, a vida tá melhorando do lado de lá do mundo. E do lado de cá, ao contrário, nunca tanta gente reclamando, ó, o capitalismo, o capitalismo. Escuta, rapaz, foi ele que te tornou rico. Como você não entende, ele vai te abandonar. E aí começa. Venezuela, Argentina, Peru, Bolívia, vocês vão pro caminho da miséria de novo. Tem uns caras aqui que pegaram o caminho da prosperidade. E vocês estão querendo voltar pra miséria? Vai acontecer. Vai acontecer o que vocês quiserem. Ou vocês ficam no caminho certo. Ou vocês vão. É muito interessante isso, porque cada povo pode escolher as regras que quiser. Isso é fato. Realmente. A curto prazo, 5, 10, 15 anos, a gente é que escolhe as regras. Mas, a longo prazo, as regras é que escolhe quem vai dar certo. Então, eu escolhi isso daqui. Eu sou um cara que quer estudar, quer trabalhar. Você escolheu a regra. O outro cara, não, eu já prefiro ficar na praia, puxar meu fumo aqui sossegado. Quer trabalhar, não. De vez em quando eu vou, bom demais, vou tomar um celularzinho aqui de vez em quando, pra comprar meu negócio. Você escolhe a regra que você quiser. Aí passa 10, 15 anos, você olha pra trás, um tá na cadeia preso, o outro tá lá melhorando de vida, etc. Porque trabalhou, melhorou. Então, é igualzinho com os povos. Escolham suas regras. Quem escolheu democracia e mercados, isso deu bem. Porque os mercados trazem a riqueza, a prosperidade material. E aí você, inclusive... Reforçando. O mercado não é só isso aí. O mercado, quem produz, cara, agrega valor. Político, pra mim, não agrega valor, cara. A gente depende dele, sim, porque tem que ter certas regras. Mas, por mim, seria um número menor possível. Tá? É muito gasto. Vamos continuar. Se sofistica. Atenas, pra surgir um Aristóteles, um Sócrates e um Platão, teve um pessoal antes, também, que criou uma riqueza material. Enquanto isso, Esparta era militarista. Quando Esparta ganhou a guerra do Poletoneso, quer dizer, os mais fortes derrotaram os mais sofisticados. A civilização grega começou a descer. Então, é interessante isso, porque o Ocidente, todo reclamando, enquanto o outro lado do mundo começou a usar essas fórmulas. Mais comércio, mais abertura, receber investimento estrangeiro, etc. Alguns continuaram fechados politicamente. Eu não acredito que dura muito. Quando você fecha politicamente, uma opção de gente, economicamente, se você abrir, que é o caso da China, que é o caso da Rússia, quando você abre, você cria riqueza, você cria uma nova classe de gente. E esse pessoal quer liberdade, quer cultivar o espírito, não aceita ordens. Eles têm, também, suas ambições. E aí, começa a balançar o sistema. Foi assim que a União Soviética implodiu. Foi assim que todos os regimes totalitários implodem. E aí, você vê coisas que chegam a ser cômicas. Você fala assim, fora o imperialismo, não queremos Cuba livre, Cuba livre, não é capitalismo. Aí, o cara some de lá. Aí, você fala, que absurdo, as sanções econômicas estão empobrecendo Cuba, estão indo para o Brasil. Espera aí, você quer ou não quer? Se o cara entra, você diz que você está explorando. Aí, o cara sai, você reclama da sanção. Eu pensei que você não quisesse ser explorado. Mas, você quer? Então, chama o cara de volta. Tem que escolher. Então, o que acontece é o seguinte, o Ocidente está descendo, o lado de lá subiu. E o Ocidente reclamando. E reclamando, e reclamando, e o pau comendo. Por quê? Porque são democracias. A vantagem da economia de mercado vai criando a riqueza. Mas, a vantagem de você ser um liberal, mas, ao mesmo tempo, você é um democrata. Você sabe que a democracia exige uma comunidade humana, exige atenção com os mais frágeis. Então, está tudo certo, nós vamos criar riqueza. Mas, espera aí, paga um pouquinho aqui e vamos ajudar aquele cara ali. Tudo certo. Ação social do Estado, perfeita, tudo certo. Não dá o equilíbrio que você falou. Equilíbrio. Muito correto. Perfeito. Agora, equilíbrio não é um pendurar nas costas do outro. É, claro. Nenhum tentar mandar no outro. Nenhum usar poder político para conseguir vantagem em Brasília. Econômica. Se for mais interessante, é a Brasília. Ele falou do colapso financeiro, mas, cara, ele está levando um pouco de política. Eu tenho outro vídeo aqui, tá? Ele fala bastante de nova economia. Vamos aqui, na página do Take no Instagram. Tá, gurizada? Demora um pouquinho, quase que está no celular, gravador de tela. Olha aqui, gurizada. Saiu já há pouco tempo, tá? Piloto do Real Digital deve sair no segundo semestre de 2023, diz Campos Neto. Em abril deste ano, o Banco Central já havia anunciado que o piloto do Real Digital ficaria para o fim de 2022 por causa da greve dos servidores da instituição. Na última sexta-feira, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, anunciou o novo adiamento e, dessa vez, o segundo semestre de 2023. Cara, não vai ser. Vai ser um pouquinho antes, eu acredito. Mas vamos lá. Segundo ano do Take, o presidente do Banco Central falou isso. Agora, só te liga esse vídeo aqui, ó. ...da criminalidade digital. Eu acho que nós vamos ter que mergulhar nisso. Existem tecnologias muito interessantes daqui ao blockchain. Eu acho que nós vamos para a moeda digital já, já. Nesse caso da criminalidade... Peraí, cara. Eu acho que nós vamos... Pause aqui, saudade do meu. ...da que é o blockchain. Eu acho que nós vamos para a moeda digital já, já. Interessante. Para acabar esse negócio de dinheiro de papel, de dinheiro, tudo digital. O dinheiro de papel já está meio que... É, e já vai ter um blockchain embaixo que dá o encadeamento todo. Você pode fazer o tracking inteiro. Então, se alguém se sequestrar e o dinheiro for para algum lugar que o cara queria usar, como ele não tem dinheiro, vai pegar fisicamente, ele vai ter que desviar para uma conta, vai ser possível traquear e pegar o cara também. Sim. Então, tem uma corrida agora, tem uma corrida tecnológica do bem contra o mal. Os bandidos querendo, os hackers querendo furar os sistemas, todos os sistemas, seja sistema bancário, seja sua conta... Até o Bitcoin, eles querem quebrar agora. Hã? Eu vi hoje o Hapsul falando que tem um grupo tentando hackear o Bitcoin, uma carteira para invadir, mas assim... Falou que hoje ainda demora três vezes a idade do universo, mas a ideia é que eles... Eles estão dizendo que com computação quântica, eles vão fazer em três horas o que ia levar 30 bilhões de anos. Ainda não é o fim, porque a criptografia também vai evoluir, mas ainda tem esses debates agora. É, mas esse futuro digital já chegou, já está chegando. Não vão ter muitas mudanças. Mas, nesse caso, não dá. Prisado, está vendo? Tudo aquilo que a gente falava no cafezinho, os caras estão falando agora. Ali na questão do primeiro vídeo, eu achei que ele ia focar na questão da queda do dólar, ele quis desenvolver mais políticas. Cara, eu tento assistir o vídeo na íntegra com vocês, mas sim, a gente faz uma análise do vídeo falado e depois aquele vídeo que eu vi no Instagram valeu muito a pena. Cara, já está tudo esquematizado, sinto-se privilegiado, tu está um passo à frente da população e, como eu falo, na verdade vai rolar um reset, a nova economia está aí, tu que está investindo nesses projetos aí, moeda ISO, pode ter certeza que daqui a um tempo tu vai sim ter uma perspectiva boa de, quem sabe, tão sonhado ser livre financeiramente, né, cara? Eu adoto a estratégia do holder e, cara, o próprio ministro da economia falando que vão ser utilizados do blockchain no Brasil e no mundo, cara. Dinheiro físico está com os dias contados, tu vê lá na relação de vídeos do meu cafezinho lá, os primeiros vídeos lá que eu gravava que nem aqui, ó, no celular, eu já batia na tecla, eu falava de CHZ, de Wibix, de... Daí eu comecei a falar de XRP, depois daquela burrum que teve. Aí eu comecei a estudar o projeto e, cara, fui cada vez mais convicto, sim. Essa parada vai ser utilizada e vai ser valorizada. Lembrando, não é conselho de compra e sempre conselho de estudos, cara. Não faz loucurada, estuda, tu está um passo à frente da maioria tendo esse tipo de informação, cara. Quantas pessoas no Flow assistiram isso aqui e deram bola para isso? Ninguém, cara. Muito pouca gente, entendeu? Eles prestam mais atenção no Bolsonaro, realmente o Bolsonaro agora, domingo, está em evidência. Mas, cara, cria a expectativa que sim, a parada vai acontecer, tu está dentro do ônibus, cara. Na verdade, tu está bem posicionado, tu está bem tranquilo. É só questão de tempo. Então, gurizada, espero que tu tenha curtido o cafezinho. Deixa esse like aí, se inscreve, compartilha o vídeo aí, cada vez mais fazer essa família do café crescer dentro do YouTube, tá, gurizada? Valeu pela tua companhia aqui nos estudos. Até a próxima, fechou, tá? E aí E aí